Vai, 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 vai Tô cheio de máquina, minha tinta tem que estantar Eu já era que você tá trancado no quarto Você tá pingando, me machucando, me mexeu, tá gostando No cima é só seta, dá um paninho na mão Você tá no chão, tá picadão Meu bolso é bom, não vim, não para não No cima é só seta, dá um paninho na mão Você tá no chão, tá picadão O bolso é tão DJ, não para não LB Na onda do breca, sentou na pirama Me rebolo do jeito que o bagaço é de pata, encaixa na chota Dá culpa bolada e surra de pirama Brota cheio de máquina, minha tinta tem que estantar Eu já era que você tá trancado no quarto Você tá pingando, me machucando, me mexeu, tá gostando No cima é só seta, dá um paninho na mão Você tá no chão, tá picadão Meu bolso é bom, não vim, não para não No cima é só seta, dá um paninho na mão Você tá no chão, tá picadão Meu bolso é bom, não vim, não para não Vem, 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 vem 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 Vem, vem Na onda eu to bleca sento na pirama Me rebolo do jeito que o bagaço é de pata, encaixa na chota Dá culpa bolada e surra de pirama Brota cheio de máquina, minha tinta lembre O cantador jora que você tá trancado, pode funcionar, que me machucar, que me machucar, que me machucar, gostando No cima é só senta, dá um paninho, a mão calça no chão, cacicadão, não vou ser bem, com ninguém não para não No cima é só senta, dá um paninho, a mão calça no chão, cacicadão, o bucetão, DJ não para não Vem, 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 na pula